O que é o Lúcio? Essa máquina, a Serra pegou no meu dedo. Na hora, eu achei que eu tinha perdido o dedo. Porque ficou feio o negócio. Então, eu me levava para o hospital, que a gente tem um convênio. E chegando lá, a doutora falou para mim que eu tinha... Quer dizer, para ela foi sorte. Para mim, não. Para mim, foi a mão do Senhor. E, graças a Deus, não atingiu o osso, que eu tirei radiografia e tudo, e não atingiu nada. Mas foi feito. Tivei 14 pontos no dedo. Mas, para a honra e glória do Senhor, nada de mais aconteceu. Então, eu glorifico muito a Deus, por estar sempre na presença dEle e estar comigo. Amém, então. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glorifico o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.